Olá, apaixonado por Pet! Estava pesquisando e me adivinham. Encontrei uma pergunta de vocês que foi recorrente. O que os gatos têm mania de arranhar tudo? E nesse vídeo aqui eu vou estar te falando o porquê que os gatos fazem isso. Vamos comigo? Se inscreve aqui no canal, deixa logo o seu like aí e vamos comigo! Gente, os gatos têm mania de arranhar tudo porque eles fazem marcação, é uma parte da comunicação deles às arranhaduras. Vamos lá, os gatos têm ferro-hormônios nas patinhas. O que é ferro-hormônio? São hormônios que falam ali quem ele é. Ele tem uma série de glândulas na pata e quando eles estão arranhando, eles estão falando ó, isso aqui é meu, essa casa é minha. Ou mesmo eles estão falando, olha como que eu estou bem, se eu estou alegre, se eu estou triste. Eles vão marcando e depois eles passam e reconhecem o território dele através da arranhadura. Tanto visualmente, que ele foi lá e arranhou, quanto o cheiro dos ferro-hormônios. Então, por isso que os gatos arranham tanto, eles querem marcar. E se você tem um gatinho em casa, um apartamento e não tem arranhador, não tem brinquedo, não tem aonde ele possa arranhar, isso vai ser um problema. Porque os gatos precisam de arranhadores, eles precisam ter locais para ele arranhar, eles precisam ter uma vida feliz. Quando o gato está arranhando, ele está cada vez mais feliz, porque ele está fazendo o que ele nasceu para fazer. Imagina só, você gosta muito de uma coisa e de uma hora para outra você é interrompido. Isso não fica frustrado? Acontece a mesma coisa com os gatinhos. Então, todo mundo que tenta interromper essa história de arranhadura dos gatinhos acaba tendo um problema e acaba olhando para caramba, o gato arranhou a casa toda. É porque ele estava tão inibido que ele começa a arranhar aonde ele não pode. Então, voltando para a nossa pergunta aqui, que é recorrente, por que os gatos gostam de arranhar tanto? Porque eles ficam felizes e eles liberam hormônios positivos quando eles estão arranhando. E lembra, marcação visual, eles olham onde eles arranharam e falam, ó, que dali é meu. E outra, marcação com ferro-hormônio. Marcação com ferro-hormônio, que são hormônios que eles soltam ali nas patinhas. Então, é por isso tudo que eu falei aqui, que os gatos gostam de arranhar e, na verdade, eles têm que arranhar. Você que tem um gatinho, você precisa deixar seu gato arranhar. É só dar o que ele pode arranhar. Se ele pode arranhar em uma posição ali, gente, aqui dali é o lugar deles. E eu costumo falar, você que tem um gatinho, você precisa ter uma série de arranhadores. Para cada gato, no mínimo, aí, três a quatro arranhadores. Você pode espalhar pela casa. O ideal é sempre nos corredores, aonde o gato sentiu ali. Ah, vem um amigo. Passou por ali, ele já vai ter uma vontade de arranhar. Então, você pode botar um arranhador perto daquela passagem. Você pode colocar um arranhador também aonde ele fica mais. Você pode colocar um arranhador perto do sofá, para que ele não possa ter vontade de arranhar no sofá. Mas não adianta querer limbi ele, brigar com ele, ou mexer alguma coisa nas unhas dele. Porque a unha dele é a proteção dele. E fora, ele adora arranhar. Então, fazer ele parar de arranhar não é legal. O que você pode fazer é mostrar aonde ele tem que arranhar. E aí, vai dar tudo certo. E aí, pessoal? Curtiu? Compartilha, comente esse vídeo. Quem sabe o seu comentário possa ser o próximo vídeo do canal. Você que tem um gatinho, coloca aqui embaixo. Ou mesmo, você que tem um cachorro, um filho de quatro patas, coloca aqui para que eu possa te responder e gerar outros vídeos. Tá, meu nome é o Dr. Bruno Schipteri, seu médico veterinário apaixonado por pets. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto